Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa cabecinha do leão, mais o rabinho. Tá? Espero que vocês gostem. Todo o material usado vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E essa videoaula, você tem uma sequência de três vídeos, tá bom? Esse é o nosso primeiro, onde eu vou fazer a cabecinha e o rabinho. Depois, vai ter os outros vídeos fazendo as outras partes e também fazendo a costura, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo. E é isso! Bora pro passo a passo! Vamos lá, então! Pra começar a fazer a cabecinha do leão, a gente vai usar a linha branca, tá? Do barroco mesmo, número seis. E a gente vai começar com o anel mágico, como a gente sempre começa todo amigurumi, tá? Fiz o anel mágico e fechei com a argolinha. Essa argolinha, eu nunca conto como um ponto, tá certo? Daí, a gente vai fazer aqui, dentro desse anel mágico, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Aí, a gente fecha o nosso anel mágico, puxando a cordinha, que tá cortada, tá? Que é o início da linha. E a gente vai passar ela aqui por cima dessa, e eu vou usar ela como marcador. Aí, vocês que estarem usando esses marcadoreszinhos aqui, ó, tá? Eu prefiro marcar com a linha mesmo, que eu acho bem mais rápido e prático pra tá fazendo, tá? Mas, se você não tem muita prática, você pode tá usando aí um marcadorzinho mesmo, que ajuda bastante, tá? Então, eu passo a minha linha ali por cima. E aí, aqui, a gente vai fazer o quê? Aumento em cada pontinho, tá? Em cada ponto baixo da base, a gente vai colocar dois pontos baixos, tá? Essa primeira carreira sempre é mais durinha de fazer, mas logo aí já fica certinho, tá? Vamos lá. Dois pontos baixos em cada ponto da base, tá? E aí, a gente vai ficar com doze pontos. Tá? No amigurumi, você tenta não apertar muito a linha e nem deixar muito frouxo, porque se fica frouxo, na hora que você coloca o enchimento, aí começam a aparecer os buraquinhos nos pontos. E se você deixa muito apertado, você vai ficar com os dedos todos doloridos. E aí, eu tô terminando aqui a minha segunda carreira, tá? Agora, a gente vai pra terceira carreira, que é de um ponto baixo e um aumento. Vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e no próximo ponto, a gente coloca dois pontos baixos juntos, que é o nosso aumento, tá? Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto, tá? Ó, um ponto baixo e um aumento. Dois pontos no mesmo ponto da base. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Essa foi a minha terceira carreira. Agora, a quarta, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer dessa forma. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Aí, eu vou fazer até a sétima carreira. Aí, na quarta carreira, que é a próxima que a gente vai fazer, eu vou colocar dois pontos baixos e um aumento, ficar com 24 pontos. Quinta carreira, três pontos baixos e um aumento, ficar com 30 pontos. Sexta carreira, quatro pontos baixos, um aumento, ficar com 36 pontos. Sétima carreira, cinco pontos baixos e um aumento, ficar com 42. Da oitava à décima primeira, a gente vai fazer 42 pontos baixos, tá? Aí, da décima segunda, a gente vai mudar de cor. E eu venho pra mostrar pra vocês como fazer. Então, pessoal, aqui eu já fiz, tá? O focinho, a parte branca, tá? Já fiz até a décima primeira carreira. E aí, a gente vai fazer a segunda. Pra fazer a segunda, a gente vai mudar aqui de cor, de linha, tá? Ó, eu vou fazer dessa forma. Terminei ali, né? A minha carreira. E eu faço, assim, um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. Tá? Puxo aqui a minha linha. Isso pra gente trocar de cor, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Aí, eu puxo aqui. E a gente já muda de cor, tá? Aí, a gente vai usar o amarelo. Esse amarelo bem forte. Deixa eu ver aqui a numeração pra vocês. Mas vai tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Essa é a cor 12, ó. 12,89, tá? Do amarelinho. Esse amarelo bem forte. Mas aí, vocês podem estar usando o tom de amarelo que desejar, tá? Aí, aqui... Eu vou... Começar aqui nesse cantinho, tá? Onde a gente fez o poncho, a linha aqui pra trás. E eu vou colocar aqui, ó. Pegar pelo pontinho de trás. E fazer um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Baixíssimo. E essa linha tá cheia de linha aqui. Porque eu tive que fazer uma emenda na minha linha branca. Mas, enfim. Essas, deixa pra lá. Aí, eu vou pegar essa daqui, ó. Que é onde a gente passou pra trás. E vou dar o meu nozinho bem apertadinho. Tá? Essa é pra gente fazer aqui, ó. A troca de linha. Certo? Daí, aqui, a gente vai continuar fazendo... Da décima segunda carreira... Até a décima terceira... Até a décima terceira na cor amarela, tá? Continuando agora tudo na cor amarela. Aí, a gente vai fazer a décima segunda e a décima terceira... Só pontos baixos, tá? Sem aumento, sem diminuição. 42 pontos baixos. Então, vamos lá. Fazer aqui um ponto. Sempre pegando o fiozinho de trás aqui, tá? Eu vou fazer essa carreira. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou continuar, tá bom? Terminei aqui, ó. 42 pontos certinhos, tá? A nossa divisão aqui ficou bem discretinha. E aí, a gente vai começar a fazer... Ó. E vai terminar com 42 pontos, tá? Sem aumento e sem diminuição. Aí, continuei aqui, tá? Fiz os meus 42 pontos. E agora, a gente vai pra décima quarta carreira. Que são de seis pontos baixos e um aumento. Eu vou pegar aqui, ó. A linha. Pra me marcar. Então, a gente vai fazer... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis pontos baixos. E agora, no próximo, o aumento. Que é dois pontos baixos juntos, tá? Ó. Fiz aqui. E aí, eu vou fazer toda essa carreira. E vou continuando o meu trabalho. Olha, eu tô aqui na décima quarta. Onde a gente vai fazer seis pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com 48 pontos baixos, tá? Aí, a décima quinta. Sete pontos baixos. Um aumento. 54 pontos. Décima sexta. Oito pontos baixos. Baixos e um aumento. 60 pontos baixos dessa carreira. Do 17 ao 26, a gente vai fazer só de pontos baixos. Sem aumento e sem diminuição, tá? Da 17 ao 26, 60 pontos. Sem aumento e sem diminuição. Aí, na hora que eu chegar aqui pra fazer a diminuição, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Então, eu terminei aqui as minhas nove carreiras. Sem aumento e sem diminuição, tá? Já fiz aqui as nove. E agora, eu vou colocar um narizinho. Tá? Eu vou colocar o narizinho agora, tá? A gente vai olhar aqui, ó. Onde é o nosso início de carreira. E a gente vai virar pra baixo. E vamos colocar o narizinho aqui. Esse meu narizinho, eu não lembro a numeração. Se ele é o número um ou dois. Eu creio que ele vai ser o dois ou o três. Mas, eu vou mostrar a medida dele aqui pra vocês. Tá? Ele tem aproximadamente um centímetro e meio, tá? Um centímetro e meio ele tem. Os olhinhos que eu vou usar, também não lembro mais a numeração. Porque faz horas que eu tenho esses olhinhos. Mais de anos. E esse meu olho também tem um centímetro e meio, tá certo? Então, eu vou pegar... Vou virar essa emenda, né? Que é quase que uma emenda pra baixo. E vou colocar o meu narizinho. Tá? Vou olhar aqui. Vou colocar... O meu narizinho, onde que fique... Duas carreiras pra cima, tá? Vou colocar aqui e ver se aqui vai ficar legal. Tá? Aí, eu coloquei aqui o meu narizinho, ó. Certo? Vou pegar a linha Anne e já vou fazer o bordadinho do nariz. Tá? Coloquei aqui e já vou fazer o meu bordadinho antes de eu pregar aqui o narizinho, tá? Ó. Porque eu vou passar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá aqui, né? Ó. Vou passar aqui pra dentro um pouco. Ó. Onde começa ali a entrada. Tá? Dessa forma. E vou passar a linha aqui por dentro, ó. A linha não, a agulha, né? E... Aqui tá o nosso... Bordadinho do... Narizinho. Vou puxar aqui. Ó. Dessa forma. Aí, a gente vira aqui, ó. Tá? Ajusta lá. E vamos dar um nozinho. Pra não escapar. Tá? Pode deixar esse fio longo. E pronto. Tá feito o bordado do nosso narizinho. E vamos colocar a nossa trava. Tá? Aí, é só acertar aqui, ó. E pronto. Tá colocado a nossa trava. Tá ficando assim. E aí, agora a gente vai colocar o olhinho, tá? O olhinho, eu vou olhar bem aqui, ó. Aqui onde tem os aumentos. Aí, eu vou pegar um pedacinho de feltro, assim, ó. E vou cortar meio arredondado aqui. E vou cortar meio arredondado aqui. Dessa forma, assim, ó. Tá? E vou colocar aqui, ó, o meu olhinho. Tá? Vou fazer um furinho, assim, ali no lado. Tá? E encaixo. Encaixo o olho aqui, ó. Tá? Ficando dessa forma. Ó. Aí, eu acerto com a tesoura aqui, ó. Dessa forma. Mesma coisa o outro. Aí, eu vou colocar lá onde a gente marcou. Ficando assim. E aqui também a mesma coisa. Tá? Nossa. Aqui. Aqui. Que eu acho que tá maior que o outro lado. Vou tirar mais um pouquinho. Fazendo assim. Vou colocar aqui. Na verdade, vou colocar de dentro. Desse cantinho aqui, ó. Tá? Vou sair aqui. Saio aqui. Volto. No mesmo furo. Tá? E aqui. Aqui, ó. Tá? Ó. Ficando desse jeito. Aí, aqui eu solto a linha e dou um nozinho pra segurar. Tá? Deu um nozinho. Aí, aqui eu vou colocar a minha trava. Tá? Coloquei aqui a travinha e agora a gente vai bordar o outro lado também. Tá feito o nosso nariz e ficou assim. E agora a gente vai continuar o nosso crochê. Tá? Só que agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou continuar aqui na nossa receitinha, ó. A gente parou aqui, ó, do 17 ao 26 com 60 pontos baixos. Tá? Ó. 60 pontos baixos. E agora a gente vai pra 27ª carreira. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tá? Marquei. E aí, a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Feito os 8 pontos baixos, a gente vai fazer a diminuição. Onde a gente pega essa alcinha, ó. Pega essa alcinha, desce, pega a outra, laça e faz um ponto baixo. Aí, aqui eu fiz uma diminuição. Olha bem os pontos aqui, ó. Esse pontinho aqui faz parte do que a gente juntou. Então, não faz aqui. Olha, observa bem. E aí, eu vou fazer aqui no próximo. Um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos, vou fazer a minha diminuição. Uma diminuição. Uma diminuição. Aí, eu vou fazer novamente 8 pontos baixos. Aí, eu vou fazer essa sequência até o final. Tá? Daí, aqui, ó. A gente vai fazer essa carreira de 8 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 54. Daí, a gente vai para 28, carreira 28. Fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai ficar com 48 pontos. Tá? Carreira 28. Carreira 28. 7 pontos baixos e uma diminuição. 48 pontos. Carreira 29. 6 pontos baixos e uma diminuição. 42 pontos. Carreira 30. 5 pontos baixos e uma diminuição. 36 pontos. Carreira 31. 4 pontos baixos e uma diminuição. 30 pontos. Aqui, eu vou encher. Tá? Nessa carreira aqui, ó. Na carreira 31, a gente vai colocar o enchimento. Tá? Aí, eu venho... Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês como eu coloco o enchimento. Tá bom? Então, eu cheguei aqui na minha carreira, de carreira 31. E aí, eu vou colocar o enchimento, tá? Vou colocar a fibra siliconada. Já aqui nessa parte, tá? A fibra, você pode colocar a quantidade que você achar que fica bom. No caso, eu gosto de colocar a quantidade que não deixa o bichinho muito duro. O bichinho muito rígido e nem ele é muito mole também. Mais um pouco. E eu vou continuar, tá? Vou fechar aqui mais um pouco. E aí, eu coloco mais o enchimento. E aí, eu coloco mais o enchimento. Coloquei aqui, ó. Um ponto baixo, tantinho. E aí, eu vou continuar as minhas carreiras de diminuição, tá? Aí, aqui, eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição. Aí, eu vou até a carreira 35 e já volto. Continuando, eu fiz aqui até um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu vou fechar essa carreira. Assim, ó. Que eu acho bem mais prático. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o pontinho da frente. Cada um pegando aqui o pontinho da frente, ó. Tá? Vai trançando até a gente chegar ali do outro lado. Vai passando argolinha por argolinha. Ó. Até aqui, ó. E aí, a gente puxa, 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 puxa. Aí, fechou o nosso bichinho. Aí, na área que fecha, eu saio com a agulha assim no outro canto, ó. E aí, a gente fechou aqui e pronto. Ficou super bonitinho. Ficou super bonitinho. E aí, eu vou passando esse fio aqui por dentro. Tá? Vou dar um nozinho aqui, ó. Assim. Vou passar aqui por dentro. E jogo lá pra dentro. Tá? Aqui, novamente, vou dar mais um. E vou jogar lá pra dentro esse fio. Pronto. E aí, aqui, está pronta a nossa cabecinha, ó. Tá? Ó. Não encher muito. Se você quiser, você pode estar enchendo mais. E aí, aqui ficou a nossa cabecinha, tá? Falta só a gente bordar aqui, ó. Os cilhozinhos, tá? Mas isso aí é na hora que a gente costurar a orelha, fazer a jubinha, tá? E agora, a gente vai fazer o rabinho. Começando agora a parte do rabinho. A gente vai começar fazendo o anel mágico. Aqui, eu tô usando a linha marrom, tá? Da Amigurumi. Que é 75,69, tá? Aí, eu fiz aqui o meu anel mágico. E vou fazer quatro pontos baixos. Dois. Três. E quatro. Fecho o anel mágico. Aí, eu marco aqui com a linha, jogando a uma por cima da outra. E a gente vai fazer quatro aumentos. Um ponto. Dois pontos no mesmo ponto. Aqui ficou apertando um pontinho. Um ponto. Dois pontos. Um. Então, dois pontinhos em cada ponto da base, tá? Daí, essa carreira, a gente fica com oito pontos, tá? Já fiz aqui meus oito pontos. Vou começar a carreira de número três, fazendo apenas oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Ponto sobre ponto, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Feito aqui oito pontinhos. Feito oito pontinhos, a gente vai pra próxima carreira. Carreira de número quatro. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. baixo. E um aumento. O aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto da base. Continuando. Um ponto. Um ponto. E no próximo, dois pontos juntos. Um ponto. Um ponto. No próximo, dois pontos juntos. Um ponto. No próximo, dois pontos juntos. E aqui, a gente encerrou a carreira número quatro. Agora, a gente vai pra quinta. E essa é diferente, tá? Essa, a gente vai fazer um pontinho, ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. E aí, que a gente vai fazer o aumento. Um e dois. O aumento. Agora, vamos fazer um ponto, dois pontinhos, três pontinhos, e um aumento. Novamente. Um ponto baixo. Dois pontos baixos, três, e o aumento. E aí, a gente ficou com quinze pontos baixos, tá? Vamos pra carreira de número seis, que são quatro pontos baixos e um aumento. Dois. Três. Quatro. E o aumento. A gente faz essa sequência toda, até terminar a volta. Olha, terminei aqui a minha carreira, e vou pra próxima carreira, da carreira sete até a nove. A gente vai fazer apenas pontos baixos, tá? Carreira anterior, a gente ficou com dezoito pontos, e essa daqui vão ser dezoito pontos. E a gente vai fazer essa carreira sete, a oito, e a nove, só ponto sobre ponto. E eu já volto. Então, aqui, eu já fiz as carreiras, a sete, a oito, e a nona. Atualmente, pontos baixos, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Aí, agora, a gente vai fazer a décima. Então, vamos colocar, opa, escapou. Fazer quatro pontos baixos, dois, três, e quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Pronto, aí, aqui, a gente terminou a carreira dez. Agora, a gente vai fazer a onze. Aqui, um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. Novamente. Um, dois, Três, e uma diminuição. Novamente. Um, dois, três, e a diminuição. Pronto, feita a carreira onze. E agora, a gente vai fazer a carreira dois. Mas, antes disso, a gente vai colocar um pouco de enchimento aqui nessa pontinha. Tá? Mais um pouquinho. Colocado o enchimento, a gente continua a nossa carreira. Perdi o ponto, vou fazer de novo. E agora, a gente vai pra décima segunda. Um ponto baixo, dois pontos baixos, e a diminuição. Mais um ponto baixo, dois pontos baixos, e a diminuição. Mais um ponto baixo, dois pontos baixos, e a... Mais um ponto baixo, dois pontos baixos, e a diminuição. E a diminuição. Pronto. Aqui, a gente ficou com nove pontos. Agora, eu vou trocar de linha. Tá? Vou cortar esse fio aqui. Cortei o fio, e a gente vai trocar de linha. E aqui, como eu expliquei pra vocês, eu vou mostrar novamente como eu faço a troca. Vou colocar aqui. E vou fazer o ponto baixíssimo. E no próximo... Opa! Ponto baixíssimo. Puxo o fio. Introduzo aqui, ó. No próximo pontinho. Tá? E puxo o meu fio aqui, ó. Ó. Picando... Desse jeitinho, ó. E aí, a gente vai trocar para amarelo. Eu vou... No próximo pontinho, ó. Vou enfiar na pontinha de dentro. Tá? Na alcinha de dentro. E vou puxar aqui, e fazer um ponto baixíssimo, tá? E aqui, eu vou amarrar um fio no outro. Essas duas pontinhas, um, um outro. Marrei. E aí, eu vou colocar pra dentro. Coloquei lá pra dentro. Essa aqui é a nossa marcação do começo. Vou marcar aqui, ó, pra lá. E aí, aqui, essa carreira, a gente vai fazer pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, tá? E essa é a nossa carreira treze. E aqui, a gente vai ficar com... Continuar com nove pontos. E aí, a gente vai ficar com... E aí, a gente vai ficar com... Feito os nove pontos, um ponto baixo. E vamos continuar a nossa carreira. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que a gente vai fazer da carreira 13 até a carreira 50 somente pontos baixos, tá? São nove pontos baixos. Aí, a gente fez nesse rabinho. A gente fez o anel mágico com quatro pontos baixos. Fez quatro aumentos, ficou com oito. Na terceira carreira, oito pontos baixos somente. A quarta, um ponto baixo, um aumento, 12 pontos. Quinta, três pontos baixos, um aumento, 15. Seis, quatro pontos baixos e um aumento, 18. Da sete, a nona somente, 18 pontos baixos. A décima, quatro pontos baixos e uma diminuição, 15 pontos. Décima, primeira, três pontos baixos e uma diminuição, 12 pontos. Carreira, doze, dois pontos baixos e uma diminuição, nove pontos. Aí, a gente troca de cor para o amarelo. E vamos fazer da carreira 13 até a carreira 50 somente pontos baixos. Então, eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Então, continuando aqui o vídeo, eu fiz as minhas 50 carreiras, tá? Desde aqui da ponta até o final. E aí, aqui, eu só vou fechar, deixa um fio comprido pra gente tá costurando depois, tá? A gente dá aqui o ponto baixíssimo e pronto, tá? Ficando desse jeito o rabinho. E o rabinho, a gente coloca só o enchimento aqui na ponta, igual eu mostrei no início. E ele fica assim. Aí, aqui na parte da cabeça, pra gente fazer o afundadinho, eu vou colocar minha agulha bem aqui, a de baixo do branquinho. E vou sair aqui do outro lado. na mesma carreira. Tá? Bem aqui no meio do olho, ó, nessa carreira. E aí, eu vou puxar. Ainda não vou dar meu nozinho, vou deixar ali. E a gente vai, de novo, colocar aqui, ó, no outro pontinho, pra baixo, tá vendo? E vamos sair lá do outro canto. Ó, assim. E aí, é só a gente puxar. E aí, eu vou fazer aqui, de novo, desse outro cantinho. E vou sair aqui em cima, ó. Vai sair aqui, ó. Tá? Aí, a gente deu uma leve afundadinha, ó. Tá vendo? Aí, aqui também. Vou sair nesse canto aqui. E aqui. Tá? Aí, eu vou sair... Lá, porque aqui tem... A trava, aí ele não sai ali. Mas a gente puxa, ó. Pra dar essa leve afundada. Aqui, eu entro no mesmo buraquinho. E vou sair aqui, ó. Onde a gente começou tudo. Tá? Aí, aqui, é só... Pra dar uma leve afundadinha mesmo. Eu acho que fica mais bonitinho, tá? Aí, eu corto essa linha aqui, ó. Tá? Cortei essa linha. Ó, cachorro. Vou jitar aqui, tá? Aqui, como é no mesmo buraquinho, eu vou amarrar, tá? Marrer aqui, ó. E a gente empurra pra dentro esse nó. Tá? Empurra pra dentro o nó. E coloca as linhazinhas pra dentro. Música E coloca as linhazinhas pra dentro. E coloca as linhazinhas pra dentro.